Uma hora de Pedro Loz para dormir Acompanhe os mistérios e curiosidades da ciência com o físico do canal Ciência Todo Dia Esse canal não é monetizado, então você pode me apoiar enviando um pix para essa chave Então é isso, boa noite pessoal Vamos falar de criaturas verdes, os extraterrestres Se tem tanto planeta, tanta estrela, por que a gente não ainda encontrou os caras? Esse é um bom ponto para começar como essa pergunta começou Porque a pergunta que você fez agora Foi a mesma pergunta que uma das figuras mais inteligentes da ciência, o Henrico Fermi fez Obrigado, escutou essa, Paquito E que foi num cenário muito parecido com esse Só que em vez de um podcast que ainda não tinha sido inventado Eles estavam almoçando Depois de trabalhar no laboratório de Los Alamos Onde a bomba nuclear tinha sido feita nos anos 50 E é uma história muito engraçada e tem a ver com um cartoon ainda Tem a ver com um quadrinho de jornal É mesmo? A origem dessa pergunta, é Porque tinha duas coisas estranhas acontecendo em Nova York na época Primeiro, estava tendo um número recorde de avistamento de OVNIs Objetos voadores estranhos no céu E segundo, estava tendo um número recorde de roubos de lixeiras Aquelas lixeiras de metal que tem nas ruas para jogar coisa fora E daí um cartunista, esqueci o nome dele Desenhou um quadrinho com uma solução para os dois problemas Ele fez um quadrinho de aliens roubando lixeiras Sei E essa seria a resposta E daí esse quadrinho chegou no Los Alamos Eles estavam, mostraram a piada para o Henrico Fermi E ele riu e falou Nossa, isso é uma excelente ideia Porque ele respondeu dois mistérios com uma única resposta Uma excelente hipótese científica E daí o pessoal do almoço começou a discutir sobre Pô, será que tem vindo em outros planetas? E se tivesse Será que seria viável para essa vida vir para a Terra Viajar entre estrelas? Viajar nas instâncias astronômicas? E como todo bom papo de almoço Eventualmente eles foram mudando para outros assuntos Ah, como está sua filha? Como é que estão as coisas lá e aqui? E o Henrico Fermi não continuou na conversa Ele parou, olhou E ficou pensando enquanto o pessoal discutia E assim, minutos Pera só um pouquinho O Paquito, eu estou aqui em uma escola Ele fica com um dedinho levantado E cara, me dá um desespero É que a galera falou Que esse papo aí rolou num jantar Depois de um stand-up do Vilela Tá, tá bom Possível, possível Pode ser, pode ser Tá E daí, depois de essa pausa Não interrompe mais, por favor Nossa, que ridículo isso Se chamar de velho, eu vou interromper, cara Não interromper Ah, tá Ah, agora entendi Achei que era por quase 100 anos Entendi Depois de uma pausa na conversa exatamente como essa Sei É O Fermi do nada Mas onde tá todo mundo? Sabe, ele exclama assim E aí todo mundo para Olha, pensa um pouco Ah, ele não tá falando de futebol que nem a gente É, a gente já foi e volta o assunto Ele tá lá atrás E o Fermi é um cara muito bom em fazer conta de cabeça E o que ele tinha feito Ele calculou, não Vamos supor que a Terra é um planeta mediano Planeta como Que deve ter outros planetas como a Terra no resto do universo Ou seja, ele não é tão É Raro É, esse é o princípio chamado do princípio de mediocridade A Terra é um planeta medíocre Tem outros que nem a Terra por aí Partindo dessa hipótese Ele chegou à conclusão que devia estar cheio de alien Na nossa galáxia Ele ficou, não, devia ter alien em estrelas próximas E viajar por, talvez viajar entre o planeta seja possível E ele chegou à conclusão que Teria tido tempo na história do universo Pra os aliens já terem chego aqui É Então o paradoxo é Parece que o universo devia estar cheio de vida E a gente não vê essa vida Cadê eles? Esse é o paradoxo Esse é o paradoxo Era pra estar fervendo Muito abundante de vida E a gente não vê essa vida Uhum Ele começou a ver as Falar sobre as hipóteses De por que a gente não vê isso ou não? Não tanto Até porque o Fermi Eu pensava nele como um Ele é um tiozão italiano, Fermi Ele era muito piadista Muito zombador Então provavelmente ele falou assim, né? É Por que que não Cadê os aliens? É, algo dessa forma aí E a parte interessante do paradoxo de Fermi É quantas respostas diferentes a gente pode dar É Que, por exemplo Nossa A gente pode começar pelo grande filtro Hipótese do Berserker Hipótese da Floresta Negra Ou Qual que é a tua favorita? Porque assim Cada um tem uma Possível solução favorita A do grande filtro É que Existem filtros, né? Que Para chegar até As criaturas serem inteligentes Delas não se autodestruírem E saírem do planeta Sim E nem necessariamente Autodestruição seria um filtro Assim A questão do grande filtro Eu acho que cientificamente Ela é uma das respostas mais plausíveis É uma das que provavelmente Melhor encaixam Sabe? Num olhar científico Num olhar Tipo assim Da busca por dados Coerência e tudo mais Só que o problema é que A gente não tem como saber Que a gente passou por um filtro Ou que é um filtro Até a gente passar por ele Necessariamente Ou não passar Ou não passar por ele Então o último ser humano vivo Na Terra Vai ser a última pessoa A descobrir se a gente Não passar por um grande filtro Exato E vários momentos Mas a gente não pode olhar Por exemplo Os dinossauros Não passaram por esse filtro Não é essa A analogia não rola Ela não rola necessariamente Porque eu acho que a gente Está falando Na verdade rola Porque a gente pode falar Porque não é só A vida inteligente E comunicável Que nem a nossa civilização Que importa Que é o paradoxo de Fermi Vida num geral Também importa Então por exemplo Caso os dinossauros Tivessem sido exterminados Com aquele meteoro Com aquele asteroide E toda a vida na Terra Tivesse sido extinta junto Então o asteroide Poderia ter sido Um grande filtro Exato E ele pararia O nosso processo de evolução Naquele momento Só que olhando da ótica Da civilização humana E da humanidade Como uma civilização Comunicável A gente vai voltando No tempo Vai vendo todos Os grandes passos Importantes Que a gente passou Evolutivamente E vai vendo Onde que tudo Poderia dar errado Onde que parecem estar Os grandes pulos Assim Os grandes momentos Em que algo maravilhoso Aconteceu Que daí a gente Pôde passar Digamos Um estágio Para o outro O primeiro deles O estágio Quase zero Vamos supor É o estágio De biogênese Então em algum momento Na história Em um surgimento Em um surgimento Em um momento Posterior A vida Desaparece daquele planeta É posterior Não É Não necessariamente Não tem esse filtro Mas isso Eu acho Que eu sou mais Do lado Que esse é um grande filtro Acho que eu concordo Que isso é um grande problema E aí a gente vai chegando Até a humanidade moderna A gente chega Um dos grandes filtros Seria o desenvolvimento De ferramentas E a capacidade De usar ferramentas Porque isso levaria a gente Transportaria a gente Para um outro Um outro caminho Tecnológico Dominar o ambiente Pode ser um Dos filtros Ou uma parte Do processo Porque a gente não necessariamente Precisa dominar o ambiente É, não precisa dominar o ambiente Porque de certo ponto A gente até hoje Não dominou o ambiente É, é A gente se adaptou A viver em praticamente Todos os ambientes E biomas da terra Mas a gente não domina ele ainda Acabou de acontecer Um ciclone Categoria 5 no México E a gente não consegue evitar isso Não, ele foi de zero Até a categoria 5 Em 12 horas Sabe, então a gente não Dominou o ambiente Digamos É, e depois Essa parte de desenvolver Ferramentas e tudo mais É a parte de desenvolver Tecnologias E se tornar comunicável Que esse seria o estágio Que faria a gente Poder ser visto E ouvido Por outras possíveis Civilizações inteligentes Que tenham passado Por todos esses filtros Onde que mora A grande questão O filtro pode estar Na nossa frente ainda Ou será que a gente Já passou dele E não vai mais ter outro Na frente Que a autodestruição É um deles A autodestruição Provavelmente é o mais Provável deles E doenças Também A gente tem Em todos os próximos Grandes filtros Que a gente poderia Ter que passar nos próximos anos A gente tem autodestruição Através de armas nucleares Ou guerras sem fim Cometa A gente tem Cometa e asteroide Mas esse também Talvez não esteja No curto prazo No curto horizonte A humanidade está sujeita A colisões A extinção via pedra espacial Nos próximos Sei lá De um Até dez bilhões de anos Para o futuro Sabe Tu pode acontecer Em qualquer momento Só que Acho que ele não Ele é um grande filtro também Mas acho que não é uma das nossas Maiores preocupações Agora A gente tem o problema Por exemplo De pandemias Guerra biológica Doenças Que foram criadas E usadas De alguma maneira Como arma em populações Tudo isso São eventos Que podem acarretar Extinção humana E entram Na nossa capacidade De autodestruição Então E se Toda civilização Surge Se desenvolve Faz ferramentas E chega Num ponto Que dura Mais ou menos Pelo nosso Histórico Até agora Da física Moderna Da ciência Moderna Até bombas Nucleares Que aparentemente Duram uns 250 300 Anos A gente se Aniquila Depois Todas elas se Aniquilam Depois desse Tempo Porque não Conseguem conviver Com a responsabilidade De termamentos Tão poderosos Por exemplo Então Ou o filtro Pode estar Na nossa frente Ou a gente pode Ter já passado Por ele Exato E é por isso Que surge aquela Discussão De descobrir Vida Fora da terra É a pior notícia Que a gente pode ter Para a humanidade Por quê? Por dois motivos Porque ou o filtro Vai estar na nossa frente Ou ele vai estar Atrás da gente Vamos supor Que a gente descubra Vida Fóssil Microorganismos Fóssil Já morreram Em Marte Isso significa Que houve vida E acabou Ou seja O filtro Está na nossa frente Certo Porque a gente Passou por aquele momento Só que a gente Não vê mais Nenhuma civilização Então 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 Todas as outras Que também Passaram por aquele momento Em algum momento Deixaram de existir Então O grande filtro Está na nossa frente E a outra Possibilidade O grande filtro Está atrás da gente E a gente É os únicos Ah tá E aí É uma Coisa solitária É A gente não tem mais ninguém Para se comunicar com a gente Então é óbvio Que a gente nunca vai ouvir ninguém A gente está sozinho O que você pensa Sobre isso A minha resposta Favorita Que eu acho Mais cientificamente fraca Que essa do grande filtro É a ideia De que a gente chegou cedo Na festa De que Porque Uma pergunta Que faz sentido é Que é meio que vai contra A ideia do princípio De mediocridade Que é um princípio Que a Terra É pior do que medíocre Que bota a gente lá embaixo Que a vida existe na Terra E orbitando A estrela como o Sol Mas esse não é O sistema estelar Ideal para a vida É concebível A gente consegue imaginar Sistemas estelares Que conseguem ser melhores Para abrigar a vida Do que o nosso é Estrelas que duram mais tempo Para dar mais tempo Para a vida evoluir Estrelas que não emitem Radiação UV Que é perigoso Para químicos Que se replicam No geral Sistemas em que Talvez tenham mais planetas Com água líquida E que Se você tiver planetas Com composições químicas Gravidade diferente Talvez seja melhor Para a vida E se a gente faz a conta De quando Que essas estrelas Possivelmente ideais Para a vida Vão existir no universo A gente vai descobrir A gente vai descobrir Que a maior parte Das estrelas ideais Para a vida De mais longa duração Ainda nem nasceram Elas vão começar A nascer A partir daqui A 10 ou 20 bilhões De anos Dependendo de Qual categoria De estrela For possível Para a vida ou não E isso também Faz sentido Para mim Porque o universo É muito antigo Da escala humana 13 bilhões de anos Mas ele está No seu relativo Começo O universo Como a gente conhece Com galáxias E estrelas Vai durar Por mais Centenas Um zilhão de anos No futuro Então a maior parte Da história do universo Da era das estrelas Está por vir Então eu gosto Da ideia De que a gente chegou A cena na festa Entendi E que a maior parte Das civilizações alienígenas Que vão surgir Estão para surgir A Floresta Negra É a minha preferida Sério? Não Só por É tá Porque é legal É mais emocionante Entendi Não que é mais plausível Mais emocionante Do que a Floresta Negra A porta-liza do Berserker Qual que é? Eu não sei Qual que é Assim Seria Só para explicar Do Floresta Negra Que a gente já falou No outro programa Mas é Existe Só que os caras Estão quietinhos lá Porque Está todo mundo em silêncio Silêncio Porque se o cara Falar da localização Pode ser perigoso Para ele Pode ser Eu acho que Nesse sentido O Berserker É a realização Da Floresta Negra No pior dos casos Ah é? Que é uma civilização Está ativamente Montou um método Para sistematicamente Descer de qualquer forma De vida no caminho Porque é uma questão De escassez Né Vela? É Tipo os recursos São escassos Em alguma hora Vai apertar o calo Se eu sou uma civilização De escala galáctica Eu vou me preocupar Com os recursos Da galáxia Eu não vou querer Que ninguém mais Gaste eles Logo Eu vou destruir Todas as civilizações Eu estou pensando Como uma civilização Maligna Pensaria Sabe? E a ideia do Berserker É basicamente essa De que a gente não vê Nenhuma outra civilização Inteligente Porque todas que mostraram As caras Foram destruídas Porque basta Uma civilização Com más intenções Para todas as outras Irem de vala Mano Então a gente Ela pode estar vindo No nosso caminho Nesse exato momento É Eu acho isso Mais empolgante Do que a hipótese Total Já mudei para essa Daí Eu acho que dá para Diferenciar bem A Floresta Negra É no caso que Tem um monte de civilização Mas todo mundo acha Que o outro cara Vai ser o Berserker Que vai sair matando Todo mundo E vai ficar quietinho Essa é quando Uma delas Já ficou Não, eu achei vocês Ó, já era Tem um ativamente Caçando a galera Que é o Problema dos três corpos Lá Vocês viram ou não? Eu li Cara E o mais louco Desse daí É porque eles demoram Acho que 400 anos Para chegar Do planeta deles Para cá Porque está Com problema de recursos Também e tal Só que os caras Falam Em 400 anos A humanidade pode Ultrapassar a gente Na ciência Na tecnologia Então o grande lance É estacionar a gente Na mesma tecnologia Que a gente está Para quando eles chegarem Eles ainda serem superiores Porque só a viagem deles De 400 anos Até aqui Pode ser a derrota deles Porque eles não sabem A escala que a gente Vai evoluir E chegar no ponto Que eles estão E inclusive passar Esse é um problema Interessante de viagem Espacial São as escalas As distâncias Sim E também que Existe um nome Específico para isso Para esse problema Específico Mas vamos supor Que a gente vai Para a estrela Mais próxima da Terra Com uma nave Geracional Vai ser a primeira vez Que a gente vai enviar Uma população De sei lá Mil humanos Para a estrela Mais próxima E a viagem Eles não vão pisar lá Eles não vão chegar Até lá Vamos supor Que criogenia Já foi descoberto Já foi desvendado Está funcionando Eles vão chegar lá A viagem vai demorar 100 anos Congelar os caras Para eles serem Descongelados Daqui a 100 anos E a viagem vai durar 100 anos Com a tecnologia atual Quando eles chegam lá Prontos para pisarem Pela primeira vez No planeta E serem os primeiros Seres humanos De outra Tipo assim Pisarem em outro Sistema estelar Eles olham para o lado E já tem uma colônia Na Terra lá O que? Por que? Por que? Porque nesse meio tempo De 100 anos A tecnologia avançou um monte Ah, foi uma outra nave Mais rápida Muito melhor Sabe? Se liga aí Essa live Que já tem uma história Aqui para escrever Agora todo mundo Cara, que ideia maravilhosa Para escrever um Tem um nome específico É o nome do físico Que propôs isso E eu não lembro O nome dele Cara, que louco Chega lá Já tem uma civilização Fala Encontramos Não, são os próprios E da mesma maneira Essa outra que foi lançada Que chegou em 50 anos Vamos supor Quando ela foi lançada Ela chegou Olhou para o lado E viu que já tinha outra Que chegou lá em 10 anos Ou chegou lá Enfim Na velocidade da luz Um dia Sabe? Então isso é um problema De viagem espacial Que é interessante Poderia acontecer Total Reapropriar o sol Como um reator Para a gente poder usar Toda a energia Que ele produz Que é uma Trilhões de vezes A energia que a gente Tem acesso hoje Como humanidade O duro é fazer Que é uma coisa Em volta do sol Tem lá O solzinho Está lá No meio Imagina a escala Desse negócio O tamanho Desse negócio É ficção científica É algo assim Sonhos da humanidade Do futuro É que nem aquele elevador Espacial Espacial Também é Já foi refutado Não é possível Fazer aquilo Não Assim Na teoria Da Ele é Tecnologicamente Viável Mas Praticamente A gente não Assim Por exemplo A nossa ciência De materiais Hoje Ela não conhece Materiais Que podem ser Produzidos Em escala Para fazer Um elevador Espacial Virar realidade Por exemplo Qual que é O principal Problema De um elevador Espacial A gente Precisa De uma base A gente Vai colocar Um cabo Geralmente A gente Vai até Uma órbita Extremamente Alta Próxima Se eu não me Engano Passa De uma Geo Estacionária Se eu não me Engano Uma órbita Geo Estacionária É 30 mil Quilômetros De altura O Lucas Não Quantos Então teria Que passar De uma Óbita 37 mil Porque não Tinha microfone Lá Para ouvir Então 37 mil Quilômetros De altura Ia para Mais ou menos Uns 40 mil Passava A gente Precisa Chegar Lá E Precisa Estar ligado Por exemplo Um cabo Único Não pode Romper Porque é O cabo Do elevador Literalmente E na outra Ponta A gente Colocaria Por exemplo Um asteroide Ou alguma Coisa massiva Para servir Como contrapeso Sabe O efeito Quando tu Pega Por exemplo Uma corda Com um pezinho Na ponta Assim E tu vai Girando Que ele parece Jogar Para fora O peso É Praticamente Isso acontecendo Então A corda Tem uma camisa Pesada Aqui Ela vai Jogar Para fora E vai Manter Esticado E isso É a ideia Do contrapeso Na outra Ponta Porque A gente Poderia Deixar Esticado Esse cabo Mas aí Não tem Contrapeso É uma Representação Artística Total Bonita Uma curiosidade Para você A gente tem sim Tecnologia Para um elevador Espacial Só na terra Que é o adamantium Não É Kevlar Que o pessoal usa em colete A prova de bala E coisa assim Seria um material Forte o suficiente Para fazer um elevador Espacial na lua Para levar material Do chão da lua Para uma estação Espacial lunar Não, mas Sai da lua E vai até onde? Daí vai Eu não sei qual Vai ser a altura Que precisa para a lua Mas Provavelmente Óbita baixa lunar Ou alguma coisa do tipo Bem menor então Mas é porque a lua É a nossa porta de entrada Para o resto do universo É, a gente vê isso em filme Mas por quê? Porque Qual é a vantagem De ir lá para o universo E não daqui para o universo? Para sair da terra A velocidade de escape Eu não tenho o valor exato Na cabeça Mas é por volta de 11,2 km por segundo Tem muito combustível Para vencer isso daí A gente precisa chegar Numa velocidade De 11,2 km por segundo Para escapar Da atração Gravitação da terra A gente está livre Saímos daqui Na lua Se eu não me engano Ela é da ordem De 2,5 km por segundo Ou 2,6 É quase Dois quintos Da velocidade De escape Aqui na terra Então É muito mais fácil Em termos de combustível Em termos de energia Gasta Sair da lua Para o resto Do sistema solar Do que sair da terra Então É só tipo assim É uma questão matemática E economia de combustível Sabe? Acho que um jeito de pensar É justamente Que no espaço Tem duas distâncias A distância em quilômetro Mas também tem A distância de energia Então se você quer Chegar em algum objeto Num espaço Tipo Marte O que você na verdade Quer fazer É ter a mesma velocidade Que Marte Para estar na mesma órbita Ao redor do Sol Como assim? Porque Marte Orbita o Sol Numa certa velocidade Ele está rodando E a gente está rodando aqui Sim Mas por conta De como órbitas funcionam O que determina A sua órbita É principalmente A sua velocidade Então se você tiver A mesma velocidade Que Marte tem Ao redor do Sol Você vai estar Basicamente na órbita De Marte Já E o caminho De uma órbita Hã? Quer fazer um desenho? Não, não, não Estou só Deixa eu ver Se eu estou entendendo Não, eu acho Que um desenho Ajuda bem É Olha só aqui Olha aqui Pode escolher a cor Que você quiser Greg Eu vou primeiro Fazer o Sol Amarelão É Acho que não aparece Aqui Vamos ver um laranja Tente outra vez É Ah, e o Sol Muito bom esse Sol Viu, Greg? Certo Então Tem sorrisinho? Pode fazer um sorrisinho Eu fazia com óculos escuro Quando era criança Fazia assim Tá certa Pra não queimar a vista? É Tem até luz e sombra, cara É Artista é outro nível É outra coisa, né? Tá Esse é o Sol Então ao redor Desse Sol feliz Aí A gente pode ter Várias órbitas circulares Que é o caso simples Aí a gente inclina as coisas Depois Mas Esse é o grosso O que determina Então vamos supor Aqui pode ser Mercúrio Aqui pode ser Vênus Daí aqui mais longe Pode ser a Terra Daí aqui embaixo Que acabou o espaço Vai ser Marte Enfim Várias possíveis voltas E com velocidades diferentes É É isso que eu ia falar Vale perguntar O que que determina O caminho que um objeto faz Ao redor do Sol E Por beleza matemática mesmo As contas O principal fator É a velocidade Então Todos os objetos Com uma certa velocidade Ou vão estar Na mesma órbita Ou vão estar próximos Só inclinações Ou Caminhos ligeiramente diferentes Talvez um pouco mais Espichados Então se você alcançar A velocidade que Marte Tem ao redor do Sol Que eu não sei Qual é de cabeça Você vai automaticamente O círculo que você faz Em volta do Sol Vai se expandindo Conforme você acelera Até que você encaixa A sua órbita Na órbita do Sol Porque Se aqui é Terra E aqui é Marte Eu não faço isso daqui É Você dá uma volta E vai abrindo o círculo Que você está orbitando o Sol Porque é velocidade E o tamanho do planeta Que define a distância dela do Sol Não É só a velocidade O principal fator É mesmo É bem surpreendente Cara Isso eu nunca tinha ouvido Que louco isso Então Mas a tendência é que Quem está mais perto do Sol Está mais rápido Ou está mais lento Ou não tem nada a ver isso Quanto mais rápido Mais longe você vai estar do Sol Ah tá E dá pra pensar de seguinte forma Se você estiver rápido o suficiente Você vai embora Você nunca mais Escapa E se você estiver parado Você cai no Sol Ah entendi Por isso que os mais lentos Estão 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 mais próximos do Sol Mas a gente estava falando isso Por causa A gente começou a falar isso Usar a Lua como porta Para o Sistema Solar Isso Isso Então Por distância em quilômetro A Lua está aqui do lado E Marte está bem longe 400 mil quilômetros É Mas a gente pensa em energia A Lua é metade do caminho Em custo de energia Em custo de combustível Para Marte Caramba Metade É A maior parte do combustível Vai ser gasta só para sair da Terra Só para sair da Terra Só para sair da Terra Que doideira Então se você Vamos supor que você quer mandar Um exemplo um pouco ficcional Mas Uma estratégia seria Por exemplo Mandar aos poucos Pedaços de uma nave Que vai ser muito grande Para a Lua Montar na Lua Botar o combustível na Lua Fazer um Lego lá É E daí mandar essa nave Montada na Lua Para Marte E isso custaria Bem menos combustível Do que mandar tudo direto Da Terra O grande problema Que a gente tem hoje É que o combustível Ocupa muito espaço Na nave Ou no foguete Não é necessariamente O espaço É a massa É a massa Porque é ela que influencia Quanta energia A gente vai ter que gastar Para subir Eu tenho que ter mais Usar mais energia Porque está ficando mais pesado E cada vez vai usando mais energia Obviamente volume Também é um fator Se alguma coisa For muito grande Também vai atrapalhar Em algum momento Até no próprio Design do foguete Ou coisa do tipo Mas existe uma coisa Chamada tirania Da equação do foguete Que para levar Por exemplo Um quilo De carga Para o espaço A gente vai usar Sei lá Dez quilos De combustível Então fechou Um quilo de carga Dez quilos De combustível Mas agora Tu concorda comigo Que eu tenho Onze quilos No total É Não é mais Então Então eu vou precisar De onze vírgula cinco Quilos de foguete De combustível Só que agora Tu concorda comigo Que eu tenho Exatamente Então quanto mais coisas A gente quer levar Mais combustível A gente tem que levar Logo mais combustível A gente precisa Para levar o próprio combustível Junto da carga E assim a gente vai Até chegar num ponto Em que a gente não consegue Sair do chão Exato Inclusive se a terra fosse Não muito Não muito mais pesada A gente provavelmente Não conseguiria sair dela Usando foguetes Porque a gente simplesmente Não ia conseguir vencer A tirania da equação Do foguete Muita energia É Um caso que acabou Não indo para o ar Eu há muito tempo Estava pensando em escrever Um vídeo sobre De onde veio água na terra Legal Difícil pra caramba É E eu lembro que eu comecei A pesquisar sobre esse tema E eu comecei a cair Em alguns caminhos Sem saída E eu comecei a ver que Ok Existem algumas hipóteses Por exemplo Tá Talvez foram Um disclaimer Quando eu estava No ensino médio Em 2010 9 8 Era ensinado Como se fossem cometas Então eu cresci Acreditando que eram cometas E mais ou menos ali Em 2016 Quando eu comecei a estudar Pra fazer esse roteiro Ainda Assim Existia já A ideia de que não eram cometas Ok Eles sozinhos Não explicam É 2016 A gente já sabia Que não era cometa Eles sozinhos Não vão explicar Então já não está certo Mas ainda na internet Se pesquisava A resposta padrão Que a galera dava Era cometas Era tipo aquele negócio De Ah Não sabemos direito O que é Bota o que a gente sabe Bota o cometa e pronto E aí o Greg Corroteirista do canal Ele surgiu com a ideia De fazer esse vídeo E eu falei Cara Vamos fazer Faz tempo agora Que eu fiz aquela pesquisa Agora talvez tenha Alguma coisa nova Não sei E aí Pior que tem Mas é uma ideia maluca De 2018 Mas qual que é? Transferência de água Através de colisão De asteroides Ah não É porque na verdade Tem até o Sol Na verdade a ideia Mais recente Sobre a origem Da água na Terra É da interação Do vento solar Essa é a mais recente Então aí de cometa Passou para asteroide Isso é muito legal Só que o asteroide O problema também Que você faz a conta Ele não explica também Falta Entendeu? Então não pode ser Só asteroide Não pode ser só cometa Parece que sempre Falta alguma peça Falta Aí hoje já tem As hipóteses aí Híbridas Que o pessoal chama Entendeu? Que num determinado Momento da vida Da Terra Foi colisões De um tipo Específico De asteroide Num outro momento Foi uma colisão De cometas De um tipo E num outro momento O vento solar Mas mesmo assim É complicado Esse tipo de tema Eu acho que é o que mais Me fascina Porque ele mostra Que a ciência É um processo Que acontece em tempo real É isso aí E eu acho que essa É a principal mensagem Que eu gostaria de deixar As pessoas que assistem Os meus vídeos Pensando Sabe? Sempre que a gente Vê um conteúdo Que parece estabelecido Tipo um vídeo Sobre o gato de Schröding Que já está Sei lá 40 anos No ar Digamos O conceito Aquilo não foi estabelecido Não era sempre Na história da humanidade Que aquilo era um conceito Estabelecido A gente teve que chegar Naquilo em algum momento E a gente chegou Naquilo por um caminho Muito tortoso Muitos mais erros Foram feitos Do que acertos E eu gostaria sempre Que as pessoas Entendessem essa parte Dos erros Elas são importantes Pra gente construir Conhecimento E agregar conhecimento Com a humanidade É, eu faço os meus O pessoal fala assim Pô caramba, cara Mas eu vejo seus vídeos E eu chego à conclusão Que ninguém sabe nada Bom, é isso aí mesmo Essa é a conclusão Exatamente Essa é a conclusão Ninguém sabe nada Igual Essa semana Essa semana Saiu um artigo Mostrando que a Lua É 40 milhões de anos Mais velha Do que se pensava Entendeu Caramba, cara Mas só agora Que os caras foram descobrir Isso Não pode ser Então Isso aí É uma dificuldade De pôr na cabeça Das pessoas Esse processo Da ciência, cara Isso é muito difícil O cara acha Que vai lá Faz o negócio Chegou aqui Mediu Acabou Tá tudo resolvido E não é E não é assim A galera demora Eu acho Pra entender Esse caráter Mutável Das informações científicas De que nenhuma Informação é final Tudo tá sujeito A revisão A qualquer momento E pra algumas pessoas Isso é meio desesperador Porque, sei lá Eu acho que é Na natureza humana As pessoas gostarem De respostas bem estabelecidas Sabe Tipo, ou é Ou não é Não tem meio termo Só que a ciência Não funciona assim Então fica essa situação Meio frustrante De deixa as pessoas Meio aflitas É Não, é isso O pessoal sempre assim Pô, caramba Mas quanto que nós Vamos ter a resposta Pra tal coisa Pode ser que a gente Nem tenha Tipo, matéria escura Energia escura Pode ser um negócio O que eu brinco Com o pessoal É assim, cara Imagina Acabou de fazer 100 anos Que o Hubble Descobriu que Andrômeda Era uma galáxia Acabou de fazer 100 anos Agora foi em 1923 Imagina O cara que vivia O Einstein, por exemplo Quando ele bolou Toda a teoria dele lá O universo era estático E o pessoal Vem e xinga o Einstein O Einstein era um burro Falei, cara Na época do Einstein Nem galáxia existia Porque pra eles O universo era isso aqui Acabou Entendeu? Já parou pra pensar Imaginar um universo Sem galáxias Tudo que a gente vê No céu noturno É tudo que existe É doideira de lá É Maluco Mas aí tem o lance No caso da astronomia Em si, né Ela ser muito dependente Da tecnologia Precisou ter aquele telescópio O Monte Wilson Pro Hubble ir lá E aí conseguir ver Conseguir medir Tudo E tal Mas é O que eu falo pro pessoal É o seguinte Cara, imagina daqui Uns 50 anos Os caras olham pra trás E falam assim Aqueles caras lá Pensavam que existia Matéria escura Não precisa nem imaginar Porque tu sabe Que esse vai ser Exatamente o caso Vai ser, né Daqui a 50 anos As pessoas vão olhar pra trás E vão falar Olha aqueles dois burros Falando no podcast Tipo assim Olha só na cara deles A resposta pra esse problema aí E eles não conseguem Enxergar a resposta Vai ser assim Exato Esse é um grande Mas é isso que fascina No meu caso Sou cientista Sou cientista O que fascina mesmo É isso, né É não ter a resposta Parece uma galera Que não entende isso Ou não quer entender Ou sei lá Tem a necessidade De ter uma resposta definitiva O problema é que Às vezes Respostas Elas acabam Com a jornada da busca E às vezes Deixar mais perguntas Sabe Deixar aquele calor Interno Aquele fogo Interno Pra gente continuar Buscando alguma coisa nova E foi legal Agora que chegou As amostras lá Do asteroide Do Beno E lá na conferência Da NASA Alguém lá perguntou Assim Ah, mas o que vocês esperam É que ele responda E tal Aí o cara A gente espera Que ele crie mais perguntas Na verdade Por favor Por favor São mais perguntas Do que respostas E assim Um desejo meu Que provavelmente Não vai ser realizado Mas é que a gente Talvez Tivesse mais informações Que pudessem Ou corroborar Ou tirar de vez Da mesa E descartar a ideia De panspermia Porque recentemente Eu comecei a ler sobre Porque eu quero fazer Um vídeo bem detalhado Mas é que você está Querendo pegar dois temas Você quer falar Sobre a origem da água Que a gente não sabe E a origem da vida Que aí é pior ainda É suposição Em cima de suposição A origem da vida É muito complicado Mas eu comecei a ler Sobre Eu fiquei fascinado Eu fiquei Cara, tem muita informação nova Também Porque é outra coisa Assim maluca Que começa a surgir informação E provavelmente Talvez com esses dados Que a gente vai ter de volta E essas perguntas novas Que a gente vai poder se fazer Talvez a gente consiga Pelo menos Sabe dizer Ah, descarta isso aqui Ou isso aqui A gente vai ter que investigar mais É É, mas é a origem E das coisas mais importantes Que a gente quer saber É a origem da vida E é muito difícil É muito complicado Não sabe Eu vou dar o braço Outro domicílio inicial Exato Mas será que a vida Na Pansfermil Que você tem lido aí Será que a vida Ela veio tipo Meio pronta Ou veio os elementos Para a vida E aqui encontraram As condições Para virar a vida Até onde eu li agora A hipótese mais favorável Que parece ser melhor Corroborada É a dos elementos Blocos de construção Beleza Nucleotídeos Talvez algumas Prémoléculas Que poderiam virar RNA Moleculas premióticas Alguma coisa assim Só que A parte de transporte De vida em si Ainda é bem assim A zona cinza Que Parece ser a parte Mais difícil De toda Toda ideia Sabe Exatamente O seu interesse E comprometimento Com a aprendizagem São inspiradores Lembre-se De que o conhecimento É uma das maiores riquezas Que podemos adquirir Na vida E você está investindo Nessa riqueza De forma notável Cara Conta aí um pouquinho De sua história Para nós Como e por que Você começou Na divulgação científica Nossa Eu Assim Era tudo mato Naquela época É 2013 Eu lembro que Eu fazia Quando eu era adolescente Antes disso Eu brincava De fazer vídeos De Minecraft Eu não tinha Nenhuma pretensão Sabe De virar youtuber Ou coisa do tipo Com Minecraft Era uma diversão Era uma Uma vaula de escape Na minha vida Só que aí Lá por 2013 Eu estava No terceiro ano Do ensino médio Estava já decidindo O que eu queria fazer De graduação Preparando para o vestibular Tudo mais E eu percebi Eu estava viciado Em vídeos De canais americanos Tipo Vissos Veritasium E sabe Eu me inspirava Muito neles E aí Eu queria mandar Esse tipo de vídeo Para os meus amigos Só que eles não falavam Inglês Então Eu percebi assim Que existia uma barreira Linguística Muito clara Porque no Brasil Se eu não me engano 8% da população Ou 5% da população Fala inglês De uma maneira fluente Sim Ou até Não sei Nem se chega Na fluência Mas é uma É uma estatística Assustadora Se for parar Para pensar Então existia Essa barreira Linguística Existia Essa É puramente Uma questão De não Eles não tinham Acesso a esse conhecimento E eu pensei Por que eu não faço Algo assim No Brasil Em português E é engraçado Porque em 2013 O YouTube A parte educacional Estava bem voltada Para videoaula Tu lembra dessa época? Sim A gente já fazia Vídeo Mas já fazia Vídeo dessa época 2012 Isso aí Era o YouTube Edu E assim Eram mais videoaulas O Enem estava muito forte Tinha muitos criadores De conteúdo Fazendo vídeos De aulas De matemática Biologia Muitos deles Inclusive Que me inspiraram Muito Me ajudaram Muito Nossos amigos Ives Procopio Toda essa galera Eu tenho um amor Muito grande por eles Porque eles me ajudaram Muito no meu Início de carreira No YouTube O Procopio Principalmente Ele me viu No começo Quando eu estava Recém começando O meu canal Ele me pegou No braço E falou Vamos Daí começou A me levar Para as coisas Começou a me ensinar O caminho das pedras Sabe E o meu canal Era meio que Um peixe Meio fora da água No meio disso tudo Porque eu não necessariamente Eu não necessariamente Me encaixava em videoaulas Porque não era o que eu fazia Só que ao mesmo tempo Parecia Não existia uma categoria Muito clara Daquilo De o que eram Aqueles vídeos Hoje em dia O pessoal até fala De edutainment Mas eu Eu não gosto O Pirula O Pirula O Pirula A gente também Foram dos caras Que começaram É isso mesmo Foram grandes inspirações No Brasil De conteúdo Em português Eles Basicamente Capinaram o mato Para todo o resto Da divulgação científica Florescer na época Então É uma menção honrosa E tanto Não É legal demais E o seu conteúdo Que tem aquele lance Porque por exemplo Eu faço O meu vídeo A gente chama de Como se chama? De hard news Que eu faço Da notícia Que saiu no dia E tal Não sei o que Que é bom Por um lado Tudo tem a vantagem E desvantagem Mas que ele fica Datado E não sei o que Mas também é bom Porque por exemplo Eu quero saber Quando foi a primeira onda Gravitacional Eu sei que tem lá Nos meus vídeos E tem um vídeo histórico Da reação do dia Ou da reação do dia Próximo Mas aí você Foi para uma outra linha Que é esse vídeo Mais da parte Pessoal que chama De pauta fria Que vira um vídeo Atemporal Igual você fez o vídeo Lá explicando Sobre a bomba atômica Que é bom pra caramba Que é o Reação em Cadeia O documentário Isso Tipo Cara você pode ver O vídeo hoje Você pode ver daqui 50 anos A gente A gente tentou aproveitar Um pouco o lançamento Do Oppenheimer Para fazer o início Do vídeo ser Florescido Mas real Ele acaba sendo Um vídeo de cauda longa Porque qualquer pessoa Que quiser ver Sobre bomba atômica Daqui a 10 anos Aquele vídeo Ainda vai estar Relevante E recente E a minha primeira Experiência Produzindo Dirigindo Um documentário Foi com o de Chernobyl Que eu fiz Em 2018 Foi quando lançou A série Da HBO De Chernobyl E eu percebi Que assim Esse tipo de vídeo Ele é atemporal E até hoje Ele é um dos meus vídeos Mais vistos Todo ano Então eu vi que Existe um público Muito grande Porque todo ano Pessoas novas Vão descobrir Que existiu Chernobyl Todo ano Pessoas novas Vão descobrir Que sei lá Eu quero aprender Sobre o problema Dos três corpos Ou eu quero descobrir Quais são as quatro Forças da natureza Isso é uma coisa Que todo ano Alguém vai pesquisar Todo ano Assobio vai surgir Ou todo ano Alguém vai estar Querendo explicar Alguma coisa Para alguém E vai querer Peraí Tem um vídeo Que explica melhor isso Com imagens Animações E tudo mais Então foi esse caminho Editorial Que a gente acabou Seguindo no Ciência Todo Dia De tentar pegar Esses vídeos E transformar em coisas Que vão ficar Para sempre relevantes Ou pelo menos O máximo que der Não caos Caos e desordem São coisas diferentes Na física Então a desordem Seria Deixa eu pensar De uma maneira Imagina que eu conseguisse Pegar todas as partículas Do ar nessa sala E colocar elas Ordenadas Uma no ladinho Da outra bonitinha Formando um cubinho Uma bonitinha Isso é um grau De desordem baixa E com elas Todas espalhadas Aqui como elas estão Agora Graças a Deus Que a gente consegue Respirar Isso é um grau De desordem alta Então se Vamos supor Que eu tenho Duas fotos Uma Das partículas Juntinhas aqui E outra delas Todas espalhadas Se eu te perguntar Qual aconteceu primeiro Eu ia te falar Que essa Espalhada aconteceu antes E depois Organizada depois Por que? Porque geralmente O pessoal responde o contrário Que é o certo Digamos É mesmo? Sim, porque a desordem Tende a aumentar Não, mas quando você Colocou aqui dentro De um cubo Ela aumentou a ordem Não, então Mas o que acontece Porque se eu soltasse Essas partículas Elas Ah, eu não vi A partir de você Soltar Vou dar um exemplo Mais fácil Eu pensei que você Estava falando Delas espalhadas E elas concentradas A concentrada Está mais ordenada Do que elas espalhadas Isso, isso sim Mas vou dar um exemplo Mais fácil Te mostra a foto Do copo E te mostra a foto Do copo quebrado E aí qual aconteceu Primeiro? O copo aqui Aconteceu antes De ele quebrar Isso Então tu nunca vi Um copo quebrado Voltando para ser Um copo inteiro Mas é possível? Não Sim Na teoria é É Existe É que nem todo sistema É reversível Na termodinâmica Mas para alguns sistemas Sim, é possível De ter uma diminuição De entropia local Só que a grande sacada É que para o universo Como um todo A entropia sempre Permanece constante Ou aumenta Nunca é Nunca diminui Só que o que pode acontecer É uma diminuição De entropia local Mas ainda assim Globalmente Ela está aumentando Ou permanecendo constante E isso Isso define O que o tempo Está passando? Sim Só que não define Por exemplo A ordem tipo de Se eu pudesse voltar No tempo Eu veria o contrário O copo O copo Quebrado Deveria o efeito E depois a causa É o copo quebrado Voltando a ficar ele inteiro Isso Isso é o que a gente Definiria como Volta no tempo Tá E por que Que o tempo faz isso? Porque é uma É uma lei É uma característica dele E a gente mede isso Quando a gente estuda Termodinâmica Na graduação Não existe nada Em que O efeito Vem antes da causa Essa resposta Eu vou ficar te devendo É? É Mas em geral As causas Precedem os efeitos Tá E eu tenho quase certeza Que a resposta Para essa tua pergunta É sim Tipo a gente nunca viu nada Tipo um efeito Às vezes a gente vê A gente vê aquele negócio Dos táquions Que na verdade Eles andam de trás Para frente no tempo Não sei até quanto Isso está Eu não vou te dar 100% de certeza Mas causa Precede efeito Tipo pelo menos 99,9% das vezes Sabe? Então vou te deixar Com essa coisa assim Se a gente voltasse no tempo A gente ia ver efeitos Antes da causa E é por isso que Fisicamente não faz muito sentido Falar em voltar no tempo É Na teoria É impossível É impossível É impossível Voltar no tempo Seria impossível Pelo menos assim Existem vários O ir para o futuro É possível Sim Inclusive está indo para o futuro Um segundo Todo segundo Você está viajando no tempo agora Agora? Sim Só que essa é uma viagem no tempo Meio broxante Total Já viajamos mais agora É Mais um segundo Estamos indo para o futuro Vamos mais? Vamos Só parado aqui Estamos indo Estamos indo Porém Pela relatividade Se tu se move muito rápido Ou vai perto de um campo gravitacional Muito forte O tempo também passa diferente para ti Então viagem para o futuro Não só é possível Como ela acontece o tempo todo Por exemplo Com astronautas Na Estação Espacial Internacional Lá eles estão Por causa da velocidade Não por causa da gravidade Eles estão se movendo muito rápido E para eles o tempo passa Mais devagar? Um pouquinho mais devagar Do que para a gente aqui Então quando eles voltam É como se eles estivessem No passado em relação a nós Um irmão gêmeo É o paradoxo dos gêmeos Basicamente Um vai para lá Um vai para longe Numa velocidade quase próxima da luz E quando ele volta Ele está jovem E o outro gêmeo está velho É o que acontece Isso mesmo O pai volta mais novo Do que a filha Por que? Porque ele foi perto De um buraco negro Isso Campo gravitacional intenso O tempo para ele Passa mais devagar Em relação ao resto Da galera do universo 30 anos para ela Para ele Dormir ouvindo esse vídeo É como girar a chave Que destranca as portas Da mente Permitindo a entrada De um fluxo constante De aprendizado Criogenia Criogenia É possível Ela existe Criogenia Mas eu acho que o que ele quer saber É se depois dá para descongelar Exato Ainda não descongelaram ninguém Porque é possível É Você congela O Walt Disney Parece que está congelado O maluco está lá Se daí vai reviver o cara Essa é uma questão interessante Mas as pessoas que optam Pela criogenia Eu ouvi Eu comecei com uma pessoa Que optou por isso Inclusive É E eu achei o argumento Bem interessante Você optar Você faria isso Eu acho que sim Porque assim Eu vou morrer Eu vou morrer de qualquer jeito Eu vou ser empalhado E deixar aqui no cenário Daí a próxima pessoa que continuar Vai estar tudo ali para sempre Assim Excelente ideia Então Mas assim Morrer eu vou de qualquer jeito Certo Se eu puder congelar meu corpo Para quem sabe Um dia a ciência avançar o suficiente Para descongelar meu corpo E eu me Ser revivido Por que não Tipo Eu vou estar morto de qualquer jeito Sabe É Mas Ao que tudo indica Assim Tipo Existem questões mais profundas Envolvidas aí Que talvez tornem tudo um pouco mais difícil De De acontecer Não Tipo O cara já fez Decrofilia Não Como que Não Tipo Eu digo Como que tu cura a morte Sabe É Tipo Ou Que mundo que você vai encontrar Ou O que se perde Nesse congelamento E quando você voltar Pode dar um problema Entendeu Já pensou Tipo assim O anticristo Daquela sociedade Entendeu Você vai ligar Você vai no supermercado É mais barata Mais barata Extra E se quiser Eu posso falar Sobre o mundo das baratas Tô achando fantástico Tô adorendo Imagina cara O mundo das baratas As baratas bombadas Cara O Instagram das baratas Imagina cara As baratas Foco Força Em pé Sei lá Hã? Foco Força Viciado Viciado Ia ser um mundo Muito louco Eu vou querer também Também Pega uma pra mim Também Por favor Mas é isso cara Se você coloca um milhão de anos Pode estar muito diferente o mundo Aí descongela você Imagina A gente já está numa época Em que a humanidade Descobriu o segredo Pra amortalidade E tudo mais Eu gostaria de viver Num mundo assim Talvez Só que tem um lado triste Também né Telepatia Você não precisa mais falar As pessoas sabem Isso é um plot do filme né Do Máquina do Tempo Ah é? Eu não lembro Ah pode ser Mas deve ter Guaraná Não Pode Pra mim eu não quero Se não tiver zero Eu não vou querendo É eu estou nessa Eu também Mas daí eu pensei Ah já é Onze da noite Já estou tipo Já comi coxinha Ah e outro Nenhum Viajando o Tempo né Os caras É verdade Os caras furaram com a gente Furaram com a gente Mais uma vez Mais uma vez Ou seja Comprovado errado Valeu Os caras estão fracos Obrigado Ó Manda Vou ler uma pergunta aqui O Lucas Bundira Ele perguntou O Lucas Bundira É meu amigo É ele perguntou Tu é que se um dia Tu for cair em um buraco negro E aí tu vai lembrar de mim Então isso que eu queria saber O que eu faço Pro pessoal que tá aí Você tá pra cair em um buraco negro Fala como que é a parada aí cara Cara Basicamente o que ia acontecer Tipo não tem outra alternativa Ontem a gente fez um programa muito bom né Se é melhor eu tomar um tiro Ou tomar uma facada Com o pessoal dos crimes aqui Reais Eu prefiro um tiro Então É o primeiro Cara Não faz sentido E é mesmo É melhor um tiro do que uma facada E eu achava sempre que a facada É menos grave do que o tiro Nossa não Uma facada não Pelo amor de Deus A gente chegou nessa conclusão ontem também E aí O que eu faço em um buraco negro Aceita E aprecia a vista Se tu for cair em um buraco negro Não existe nada que tu pode fazer Nada? Não Só aceita e aprecia a vista Assim Se tu não tiver passado do horizonte de eventos E tu tiver alguma maneira de ir muito rápido Horizonte de eventos É até onde eu posso evitar? O horizonte de eventos É até onde A velocidade de escape Ainda é Menor ou igual da luz Tá Agora traduz isso pra mim Se tu passou do horizonte De eventos Tu vai precisar se mover Mais rápido do que a luz Pra sair de dentro Ou seja Impossível Não tem como Tá Vai estar preso pra lá Pra sempre Passou do horizonte de eventos Relaxa que Você está preso E eu vou ser puxado Pra algum lugar Ou não? Tu vai sempre cair em direção A singularidade Mas tu nunca vai chegar nela Por quê? Porque a cada vez que tu chegar mais perto dela O espaço ficou mais dilatado Ah mano Então tu vai estar sempre caindo Mas tu nunca vai chegar Cara Isso é muito difícil de entender Sim Só que o mais legal É que tu teria uma visão única Inacreditável Isso parece o podcast com o Pirula né Quando tu estava mais perto de chegar no fim Mais longe Tu estava de chegar no fim Conforme tu fosse caindo em direção ao buraco negro Se tu olhasse pra cima Por causa dos efeitos de relatividade De dilatação temporal Tu ia olhar pro universo inteiro Em fast forward O universo ia estar passando mais rápido É Tu ia ver toda a evolução História do universo Bem em cima de ti Que doido Até um ponto em que a luz Ia começar a ficar mais enfraquecida 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 E aí escuridão total E aí Decide o que tu vai fazer Nos teus próximos Infinitos anos de escuridão total E pra mim teria passado quanto tempo Nessa história O mesmo É? Não, pra ti O tempo continua passando igual Ah é? É O que muda pra É sempre relativo Tá O tempo pra uma pessoa É sempre o mesmo pra ela E muda pros outros Por exemplo Pra uma pessoa que tá te vendo Vamos supor que tu vai viajar Próximo da cidade da luz E volta no Paragóxido dos gêmeos Certo Pra pessoa que ficou na terra É como se o tempo pro gêmeo Que viajou Tivesse passado mais devagar E pra ela é o mesmo E pro gêmeo que viajou É como se na terra Tivesse passado mais rápido Então é sempre relativo Daí que vem relatividade Se tivesse uma câmera ligada Na terra E ele pudesse ver Não sei se é possível isso Ele viria acelerado lá? Assim Supondo que tivesse Sim Sim Ele viria acelerado É muito difícil São conceitos muito E foi levado Mas assim Obviamente tu ia morrer Muito antes disso Sabe? Claro Não Obviamente Assim Só de chegar perto Da radiação Que um buraco negro emitiria Por causa do disco de acreção Provavelmente tu já ia ser Tipo vaporizado E aquele lance do espaguete É uma delícia Adoro Não que você virar Do espaguete Não tem esse lance? Sim É porque o que acontece O que acontece com um buraco negro Tu tem muita massa Num espaço muito pequeno Quando isso acontece Tu tem um efeito de maré Muito intensificado O que isso quer dizer? A gravidade que os teus pés Estão sentindo É muito maior Do que a gravidade Que a tua cabeça Está sentindo Então Um espaço tão curto Já é É Por isso que é mais seguro Tu passar perto De um buraco negro Super massivo Do que de um pequeno Por quê? Porque a área maior É Tu está mais longe Do centro Imagina que isso aqui É um buraco negro Super massivo E sei lá Isso aqui Isso aqui é um buraco negro Normal Não sei nem se isso aparece Tá Aqui acho que vocês vão conseguir ver Isso aqui é um buraco negro Super massivo Isso aqui é um buraco negro Tudo que importa É a tua distância Até o centro de massa O centro de massa É toda essa massa Do buraco negro Condensada na singularidade Que fica no ponto E o mesmo aqui Quanto mais perto Do centro de massa Tu estiver de um buraco negro Maior vai ser a diferença Entre a força gravitacional Na tua cabeça E no teu pé Entendi Então Aonde Que tu vai sofrer Mais espaguetificação Aqui na borda De um super massivo Ou aqui na borda De um pequeno Pequenininho Exato Então já dá pra escolher O buraco negro Onde eu vou cair Eu só fiz essa explicação Como desculpa Porque eu queria comer a bolinha Exato Exato Qual é a questão Que mais Você pensa Hoje em dia Aí a galera Fica maluca Que é Encontraram pedaços De RNA Em vidro vulcânico Aqui na terra Então pode ser Que Porque dentro Do pessoal Que estuda Busca por vida Alienígena E tal Ou pelo menos Planeta habitável Vamos dizer assim Uma das coisas Que o pessoal já viu É que tem que ter vulcão E tem que ter tectonismo Isso aí é meio que fundamental E aí quando descobriram Essas moléculas Prebióticas Aí que a gente fala Ou pedaços de RNA Dentro dos vidros vulcânicos Que eles preservaram E aí o pessoal Foi em laboratório Fez os testes lá E viu que realmente Dava pra criar Entendeu Então os caras começaram A mostrar que vulcão Realmente era um negócio Muito importante Nessa Pequenas fornalhas da vida É exatamente E eu gosto muito de vulcão Então fica aí Tomara A gente tem também Um problema sério Na Terra Porque os registros Fósseis Só levam a gente Até certo ponto E muito provavelmente A Terra tinha vida Um ponto pra trás Só que a gente Simplesmente não tem dados Pra corroborar isso Então assim Não existe nada Que diga que não É impossível Mas a gente Simplesmente não tem Registros fósseis Que possam Ok Realmente tinha vida Já nesse ponto da Terra Por isso às vezes A gente vai procurar Sei lá A data de quando Vida na Terra surgiu E eles botam Aquele range Aquele O intervalo Mas é um intervalo De uns 400 milhões De anos Não é um intervalo Pequeno Porque é justamente A incerteza Onde a gente não tem Os registros fósseis Exatamente E não tem mesmo Aí é aquele negócio Ainda bem que não tem Porque a Terra é viva E é por isso que a gente Tá aqui também Porque se tivesse registro Não ia ser a gente Que ia ver É Se é em Marte Por exemplo O registro Tá lá registrado A descoberta A descoberta de vida Em Marte Morta ou viva Seria a pior descoberta Da humanidade A pior Você acha? A pior Por quê? O grande filtro Ah Se a gente descobrisse Organismos Fósseis de organismos Multicelulares Em Marte O grande filtro Tá na nossa frente Não Desculpa O grande filtro Passou da gente Ele provavelmente Não é o surgimento Da vida Então provavelmente A gente ainda vai Passar por ele Agora se a gente descobre Vida unicelular Fóssil Por exemplo A gente já passou Por um dos grandes filtros Isso não quer dizer Que não tenha outro Exatamente Exatamente Ah Vamos falar desse negócio De grande filtro Mas então foi uma decisão Editorial Seguir por essa linha Desses vídeos Foi totalmente Editorial E você já tentou fazer Algum de notícia Assim Pra testar Porque a gente testa Formato Eu cheguei a fazer Nas ondas gravitacionais Ah Sim eu lembro Eu fiz um vídeo De ondas gravitacionais É mas ali O seu vídeo também Ele já foi meio Diferente né Do que Não foi da notícia Em si É porque pelo meu jeito De explicar De transmitir conteúdo Eu miro Em transmitir uma notícia E acabo acertando Um vídeo do Sense Todo dia Então por exemplo Nas fotos do James Webb Nas primeiras Que foram reveladas A gente preparou O roteiro A gente tava Só aguardando as fotos E até a Hobbes Inclusive Ela já tinha uma ideia De quais fotos Seriam divulgadas É a gente já sabia Ele já tinha uma meio Que anunciada Era um boato Um boato Escondido O grande público Eu não sabia Mas a galera Que já era mais interna Já sabia Daí a Hobbes falou Acho que vão ser Tais fotos Vou deixar já pronto Escrito Como se fossem Caso não seja A gente muda depois Então a gente Acabou gravando Editando E pondo no ar O vídeo Em um dia Só que no fim O vídeo Ele explica mais Sobre o James Webb Do que sobre As fotos em si Só que a gente usou O fato das fotos Terem sido publicadas Naquele dia Pra um vídeo Estourou Foi uma coisa Abismal Só que eu Não consigo Fazer notícia Eu simplesmente Não consigo É uma limitação Do meu cérebro Eu gosto Da gente conseguir Mas eu sempre acabo Caindo num vídeo Explicativo Do censo todo dia Isso é legal Pra caramba Eu acho Sensacional Porque por exemplo Eu sou o contrário Eu não consigo fazer De outro jeito Eu só consigo Pegar na notícia Ela falou assim Pergunta pro Pedro Se ele não come banana Por causa da quantidade De antimatéria Então Por muito tempo Eu não comia Porque banana Tem antimatéria Ela produz Porque ela tem Um átomo de potássio Um isótopo de potássio Que no decaimento dele Ele é radioativo Então no decaimento Ele produz Antimatéria E aí tipo Não ironicamente Tu sabes que seres humanos Emitem radiação Tudo que tá acima Da temperatura ambiente Emite radiação eletromagnética Isso é o espectro De corpo negro Alguns gases Que a gente solta Também Exato Se tá mais quente Do que a temperatura ambiente Do meio Sim E aí Não ironicamente Tu dormir com uma banana Do teu lado Por um ano Tu vai absorver A mesma dose de radiação De dormir com Uma pessoa Do teu lado Por um ano Com causa de uma banana Isso é louco Ele tá me zoando Não Tô falando sério Tô falando sério Cara Que doideira Eu não sei se eu acho mais doido O que você tá me falando É como você chegou A essa conclusão Tanto é que Você dormia com uma banana Do seu lado E que sabe se isso é É Mas por que E se tu pegar O volume do sol De bananas E juntar O volume do sol Em bananas Tá Tu ia ter uma estrela Muito mais quente Que o sol Muito mais quente Que o sol Ah eu adoro Esse tipo de coisa É bizarro O tamanho do sol Só que feito de banana Ia tá muito mais quente Que o sol Ia ser uma coisa assim Absurda Bizarro tá Mas eu voltei a comer banana Porque agora eu preciso Do potássio Porque senão Eu não rendo nos treinos É Agradeço por dedicar O seu tempo A este vídeo Agora se você Não dormiu Inscreva-se no canal Para não perder Nossas próximas atualizações E compartilhe este vídeo Em suas redes sociais Para ajudar mais pessoas A se beneficiarem Adeus em Sônia Bye-bye